Nada é isso ou aquilo. As coisas são como você percebeu o mundo, como você interpretou o mundo. E agora eu te convido a ver o mundo de uma nova forma. Então eu te convido a dar os passinhos pra trás e ter uma ideia de que essa percepção pode ser ampliada. E como que a gente pode não adoecer? Eu acho que essa é a pergunta, né? Assim, como que a gente pode não adoecer? Se você sente que esse caminho que você tá levando, tá te levando pro adoecimento, pro negócio, cara, alto lá. Você acha que falta um pouco dessa autoconsciência? A pessoa só percebe que tá no caminho errado quando já tá no burnout, quando já tá esgotado. Você sabe o que eu acho interessante? Que quando, às vezes, as pessoas chegam no consultório, normalmente elas já estão num processo de adoecimento, né? Já procura ajuda quando já tá... Normalmente elas já estão, né? E, às vezes, as pessoas acham que é subjetivo, né? Que a psicologia, ela vai lá, vai falar, e, enfim, é subjetivo. Mas não é, né? Na verdade, hoje a gente sabe que o adoecimento, ele é psicossomático. Olha aí as doenças autoimunes, olha as enxaquecas crônicas, olha as gastrites, né? Que estão, assim, no ápice quando você... Então, assim, na verdade, não é psicológico, é orgânico também. A gente tem uma conexão. Então, como que a gente pode perceber que a gente tá adoecendo? O corpo vai dando sinais de que a gente tá adoecendo. Só que a gente quer acreditar que não precisa, né? Não tenho tempo. É a frase mais real das mães. Nossa, eu tô cansada. Não tenho tempo, né? E aí eu sempre pergunto. Tá, você não tem tempo. E quando você adoecer, você vai ter tempo? Porque é o seguinte, se você adoecer... Não pode nem ter direito de adoecer. Não, mãe se culpa porque adoece. Mãe se culpa porque não consegue brincar, porque tá exausta. Mãe se culpa por se culpar. É? E a gente precisa trabalhar essa questão da autoconsciência. E eu acho que é isso que evita o adoecimento. Autoconhecimento, né? Eu consegui deixar minhas crenças no passado. O que é do passado ficar no passado. Eu acho que é as redes de apoio. Eu consegui mensurar redes de apoio, redes que me protegem, né? Não me culpar. Eu posso ser uma mãe suficientemente boa. E ser suficiente não é ser pouco. É ser suficiente. Entregar o que eu consigo. É o melhor que você consegue fazer. E é isso aí, gente. Exatamente. Então, assim, são vários processos. E eu acho que o Eleva Mais ajuda também, porque ele é um processo de reconexão, né? É um processo de autoconhecimento. E deixa eu te perguntar sobre o seu livro, que eu tô bastante curioso. Que é o Ensina-me a Ser Mãe, tá? Esse aqui, pode mostrar pra essa câmera aqui, tá? Ensina-me a Ser Mãe, tá? Da Tiara Fernandes. Vamos lá. Do que se trata esse livro? O que a mãe encontra neste livro? O livro, eu falo que ele é um caminho a percorrer pela maternidade. Desde a gravidez até o pós-parto. O livro, ele tem, em todos os capítulos, atividades terapêuticas. Então, assim, a mãe consegue justamente... Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente tem que se fazer perguntas. A gente tem que se fazer perguntas e a gente tem que ser honesta com as respostas. E é exatamente o meu trabalho do livro, é o meu trabalho do Eleva Mais, é o meu trabalho na clínica. Eu acho que o que adoece é a desonestidade com os próprios sentimentos. Olha, é isso, você falou uma palavra que eu tava tentando encaixar e é isso, a desonestidade com os seus sentimentos. Então, assim, observe seus sentimentos. Sejam eles bons ou ruins, nós temos sentimentos ruins, somos humanos, né? Então, assim, observe seus sentimentos. Mapeie o seu passado, não como se ele tivesse que ser um destino, mas como algo, fonte de informação. E onde é que entra a terapia nisso daí? A terapia a gente faz, inclusive, independente do processo de pré-natal psicológico ou pós-natal, a terapia já é um processo de autoconhecimento, é um processo de autocuidado, né? Você mapear quais são essas suas crenças básicas, o que que tá disfuncional, como é que você pode modificar. Eu falo que é justamente dar os passinhos pra trás. Eu falo que a terapia é isso, né? É você ampliar, porque a gente tá com uma percepção, essa percepção tá aqui, e a gente interpreta daquele jeito, e a gente acha que só existe um jeito de maternar, que só existe um jeito de ser pai, que só existe um jeito de ser mãe, quando, na verdade, existem várias formas. A terapia, ela abre esse leque de possibilidades, que você enxergue com mais clareza que, ó, gente, ser mãe não é só isso aqui, não. Tem outras formas de você agir, de você dar conta. Dando conta, né? Não é não dando conta, né? Você não precisa ficar sobrecarregado o tempo inteiro. Eu acho que você tirar dúvidas sobre você mesma, né? Eu recebi outro dia um, eu até achei interessante, assim, a minha paciente mandou, falou, nossa, sem você isso não seria possível. Eu falei, não. Na verdade, por você isso foi possível, porque o terapeuta, eu sou um ponto. É verdade. Não sou eu que vou fazer essas escolhas. Ou seja, a pessoa também tem que, ela faz as próprias escolhas, ela pode ter uma dificuldade de enxergar, mas uma vez que ela faz essas escolhas, que ela toma a atitude, ou seja, entra em ação, aí a vida começa a mudar. Exatamente. Então, é importante também fazer a terapia, mas assim, estar disposto, você tá disposto a mudar isso daqui? Você tá disposto a tirar essa crença? Porque tem gente que vai na terapia, eu imagino, né? Fica lá, sei lá, chorando as pitangas, aí a psicóloga dá uma orientação, um caminho, mas não quer trilhar o caminho. Será que tem gente que tá viciada em ficar se lamentando, ao invés de, não, vamos mudar isso daqui? Eu falo, Yuri, assim, eu vou te falar assim, qual a minha proposta? Eu falo que eu bato na porta. Mas eu não saio chutando. Existem psicólogos que podem estar chutando. Mas assim, e quem é que vai abrir? Você. Fica aqui pra mim. Então, assim, não, tá bom. Eu acho que assim, você vai bater na porta, e esse outro tem que estar disposto a abrir essa porta ou não. E se esse outro não abrir, não há terapia que funcione. Tá disposto a ser ajudado. Exatamente. Eu falo que às vezes as pessoas têm muito medo de ir pra terapia. Eu falo, então começa meu curso, porque aí você vai ter vontade de ir pra terapia. Ou seja, o seu curso também, ele ajuda o Eleva Mais Mãe? Ele ajuda... A autoconsciência. A autoconsciência. Ou seja, você não precisa estar... É interessante, você já esteja em terapia, imagino. Sim. Mas ele também vem pra aquela mãe que, assim, cara, eu tô meio perdida, eu quero entender o que que tá acontecendo comigo, como é que vai ser essa maternidade, ou o período pré também, ou seja, não tem contraindicação. Qualquer mãe... Não, de jeito nenhum. É um processo de autoconhecimento total. E, assim, inclusive, eu lancei um módulo a mais nesse curso, que se chama Maternidade Inteligente, com orientações parentais. Como que eu posso ajudar meu filho a ter uma autoestima saudável, desde sempre? Como é que eu posso lidar com as birras? Como é que eu posso entender os comportamentos emocionais? Eu falo assim, o mundo mudou, e a gente quer continuar igual. Só que não adianta. A gente pode acompanhar esse mundo novo, a gente pode passar valores efetivos pros nossos filhos, mas a gente tem que acompanhar as mudanças do mundo. Então, assim, se você pode ter acesso hoje, o que a neurociência coloca, né, a respeito da criação de cuidado emocional, se você pode ter acesso à informação, por que que você vai querer usar a sua pochete instrumentos que não vão ser efetivos? Então, assim, e eu pensei, se uma mãe se sente mais capaz no exercício da maternidade, ela vai ter uma autoestima melhor, porque ela vai se sentir boa o suficiente. E aí eu falei, eu preciso fazer esse módulo. E fiz recentemente, e assim... Já está lá disponível. Já está lá disponível também. E eu acho interessante, porque todos eu também indico um livro. Um livro para trabalhar com a criança, né, um livro para você entender como é que você transforma esse... Para essa mãe que está começando, que quer adquirir o seu curso, lá dentro você fala dessa maternidade, os primeiros anos da criança, você fala muito de birra, né, ou seja, a criança mais novinha, ali de três, quatro, cinco aninhos. Na verdade, a gente, assim, a gente coloca que a birra, né, na verdade é um comportamento infantil de desconforto, né. Assim, a gente chama birra... Até, né, eu falo que birra de adulto é bem mais difícil, entendeu. Mas, assim, a gente precisa entender o contexto. O que é uma criança de zero a três anos? Como que você conduz? Uma criança de mais de três anos, assim, por quê? Porque o cérebro em formação, ele é muito importante. Por isso que eu te falo, lá tem a questão do que a neurociência trouxe de informação. Informação nova. Muitas vezes, os nossos pais não tiveram acesso a essa informação que a gente tem. E por isso que a gente teve uma criação X e não Y. Então, hoje mudou. Por que você não pode conhecer? Eu não digo que você tem que fazer tudo, aplicar tudo. Você precisa adaptar dentro das suas rotinas o que você consegue fazer. Eu falo que nunca é assim, é isso, é aquilo. E aqui no meu livro, a mesma coisa. Nada é isso ou aquilo. As coisas são como você perceber o mundo, como você interpretou o mundo. E agora eu te convido a ver o mundo de uma nova forma. Então, eu te convido a dar os passinhos para trás e ter uma ideia de que essa percepção pode ser ampliada. Deve, por que não? Se você usar um pouquinho da lógica, o que poderia fazer mal? Você ter em mãos mais conhecimento. Eu falo que a autoestima é o bem mais subestimado do planeta. As pessoas compram milhões de roupas, fazem milhões de procedimentos estéticos, pensam apenas nessa coisa da aparência e não percebem que nada vai completar um esvaziamento emocional. É verdade. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não consegue estar bem com os outros também. A vida, você responde mal às coisas que acontecem na vida. E claro que o que a gente sabe hoje que é autoestima, são os vários feedbacks, igual você falou, os feedbacks do mundo também. Então, a gente precisa recriar feedbacks. Eu preciso falar coisas novas para o meu cérebro. Porque se eu falo sistematicamente uma coisa, hoje a gente já sabe que o nosso cérebro completa lacunas. Ele absorve. Que o nosso cérebro absorve. Então, a gente já sabe disso. Então, assim, por que a gente não pode tentar mudar? Por que a gente precisa caminhar do mesmo jeito, tendo acesso a tantas fontes de informação? É mais isso. Isso é importante.